Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, do lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou Luiz Pedro e hoje relembraremos um pouco de um dos primeiros roqueiros do Brasil. Eu estou falando do cantor Carlos Gonzaga. Das diversas músicas que fizeram sucesso com suas interpretações e que iremos relembrar neste vídeo, gostaria de destacar duas delas. Uma que fez sucesso por duas vezes, quando foi lançada, e anos depois, quando foi incluída na trilha sonora da novela Estúpido Cupido, e a outra que foi tema de abertura de um seriado de faroeste e fez muito sucesso. Carlos Gonzaga, nome artístico de José Gonzaga Ferreira, era mineiro, nascido na cidade de Paraisópolis, em 10 de fevereiro de 1924. Quando eu era jovem, fui várias vezes com alguns amigos para o Paraíso, e eu nunca imaginei que foi de lá que tinha saído o Carlos Gonzaga. Eu fiquei surpreso com essa informação quando eu estava fazendo essa pesquisa. Mas sobre o Carlos Gonzaga, ele de origem muito simples começou cedo a trabalhar. Quando ele era garoto, gostava de carregar as malas dos viajantes que chegavam de trem à cidade, levando-os até o hotel central da cidade, e também engraxava sapatos para ganhar alguns trocados. Desde criança, influenciado pela sua avó, tornou-se muito religioso. Quando adulto, foi buscar oportunidades de trabalho no Vale do Paraíba, aqui onde eu estou. Passou por São José dos Campos, Campos do Jordão, e depois por Itajubá. No início da década de 40, foi viver na região central da cidade de São Paulo, quando conseguiu uma oportunidade de trabalho em uma empresa fabricante de cadeiras para salões e barbearias. E foi em São Paulo que, com o incentivo dos seus colegas, que eram impressionados por sua afinação vocal, tomou coragem e foi participar de um programa de calouros, ficando em segundo lugar. A partir daí, foi participando de mais e mais programas de calouros, conquistando por diversas vezes, inclusive, o primeiro lugar, até que um dia foi contratado pela Rádio Tupi. Ficar sem teu amor, é melhor morrer, é melhor morrer. Quanta na beira, oh linda, quanta na beira, quanta na beira, quanta na beira, oh linda, quanta na beira. Oh Carol, tem o teu amor, tudo é tristeza, tudo é um morro. Eu só, sempre assim de lá, são duas estrelas, dê pra mim o dia, mundo. Eu só, sempre assim de lá, são duas estrelas, dê pra mim o dia, tudo é tristeza, tudo é tristeza, tudo é tristeza, tudo é tristeza. Conhecido por cantar versões em português de canções estrangeiras, Carlos Gonzaga atingiu a fama em 1958, com a música Diana, gravado originalmente pelo canadense Paul Hunk. A música Diana voltou a sucesso em 1976, quando passou a fazer parte da trilha sonora da novela Estúpido Cupido, em 1976. Não te esqueças, meu amor, ninguém mais te amou, sempre foi o teu calor, que minha alma aqueceu, e num sonho para dois, viveremos a cantar, agora, a cantar o amor. E aí É Bem, querida, agora, minha vida, vem depressa, eu, eu te espero, e eu te quero, com paixão. Oh, 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 oh. I'm so young and you're so old This Diana, I've been told I don't care just what they say Oh, please stay by me, Diana You got it! Oh, my darling, oh, my lover Tell me that there is no other I love you with my heart Oh, 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 don't you know I love me so Um dos seriados de faroeste mais vistos na TV na época Trouxe uma de suas canções A série retratava a história do xerife Masterson Quem aqui se lembra de ter ouvido pelo menos uma vez na vida A música Bat Masterson? Escreva aí nos comentários se você já ouviu pelo menos uma vez essa música No velho oeste ele nasceu Bart Masterson Bart Masterson Esse juramento de playboy que eu lhe vi Quem é Que lhe cobre de beijos Satisfaz seus desejos Pessoal, eu gostaria de mandar um abraço muito especial ao nosso inscrito Oswaldo dos Santos que deu a sugestão para o tema desse nosso vídeo de hoje Um abração Oswaldo e muito obrigado por nos acompanhar Se você quiser ter o seu nome citado aqui em algum dos nossos vídeos Escreva nos comentários E nós aqui vamos incluindo conforme formos gravando os novos vídeos Ah, aproveitando Se você está passando por aqui pelo canal e ainda não é inscrito Aproveita para se inscrever agora E se já é inscrito Compartilhe os nossos vídeos Deixe o seu like E seus comentários Vamos relembrar agora de mais algumas músicas de Carlos Gonzaga Só você Será o meu grande amor Só você Eu não sei gargalhar Chorando não Meu mundo é uma farsa cruel Você nasceu pra mim O meu destino Amor Correndo pelo céu Estou mudado Não sei porquê Foi o teu beijo Foi o teu beijo Morou por muitos anos em Santo André No ABC Paulista Até mudar-se para a Itália E foi lá que ele faleceu aos 99 anos No dia 25 de agosto de 2023 Em um hospital lá na Itália A causa da sua morte não foi divulgada Pessoal Eu espero que tenham gostado Desse nosso novo vídeo de hoje E antes de sair Não se esqueçam De deixar o seu like E compartilhar os nossos vídeos E eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo Tchau, tchau